Beleza, Jussão? Beleza, já foi. Todo mundo? Beleza? Pra gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva, galera? Vamos lá? Cinco! Parabéns, Stephanie, você está recebendo uma loucura de amor. Uma sobra de palmas pra ela! E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas, mais que especial. Palmas pro papai Rafael, pra mamãe, fala! Palmas pra mamãe, Ulisse! Palmas pro oi pra Yasmin! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Essa chuva vai atrapalhar? Beleza! Stephanie, antes de começar essa homenagem pra você, vou te falar uma coisinha, e de verdade é de coração. Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm, Stephanie, é olhar pra mim e pro meu carro e pensar assim, meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! Não é assim? Mas uma coisa, você pode ter certeza absoluta. Quantos anos você está fazendo? Dez! Você pode ter certeza. Existem mulheres de 20, 30, 40, 50, 60, 70, e por aí vai. Que jamais vão saber o que é receber uma loucura de amor. E você com 10 anos tem esse privilégio. Às vezes, quando as pessoas olham um carro de loucura de amor e pensam que é mico, Stephanie, eu sempre costumo dizer que não é loucura de amor que é mico. Quem pode transformar esse momento em um momento extremamente constrangedor é a forma como as pessoas da homenagem vão entregar esse presente pra você. E a tua família, todos, se entregaram de corpo e alma pra que tudo fosse realmente especial e perfeito. Tanto é que eles estão embaixo de garoa e as mulheres ignorando a chapinha só por sua causa. Parabéns de verdade por você ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem e recebo essa mensagem em nome de toda a sua família pra você. Junta bem pertinho daí, Stephanie, galera. Junta bem pertinho, todo mundo. Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas. Isso acontece com você. Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza. Pra falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia, um estado de espírito que inibe qualquer tristeza. Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração. Parece que é do tamanho do mundo. Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas, de se preocupar em ajudar a todos e nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Quanta capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário E o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo. Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. Uma salva de palmas para a nossa homenageada. A dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa, ela foi tão especial, Stephanie. Que tudo que você está vendo e ouvindo tem o toque pessoal da sua família. E eu tenho um recadinho Mais que especial para você. Oi filha Por essa você não esperava, né? Mas você achou Que o seu aniversário Ia ser apenas sairmos para jantar? É claro que não. A nossa vontade, filha É literalmente essa Gritar para o mundo O quanto você é importante E o quanto você é especial em nossas vidas. Resolvemos te dar um presente, filha Não para você se sentir a menina mais envergonhada da Zona Leste Muito pelo contrário Queremos sim Que você Sinta-se a menina mais amada do universo Porque não importa a idade Não importa o quanto você vai crescer Para nós Você sempre será a nossa menina O nosso bebê A nossa princesa O aniversário é seu Mas o presente É nosso Ter você fazendo parte Da nossa vida E da nossa história E continue assim Sendo essa menina que nos enche de orgulho E essa Foi a forma que todos nós encontramos Para te dar um presente Que ficasse realmente Guardado E eternizado Em seu coração E na memória de todos Amamos você incondicionalmente E queremos do fundo do coração Te ver sempre muito Muito feliz Papai Rafael Mamãe Paula Papai Eunice E dos seus irmãos Luan E Yasmin Amamos você incondicionalmente Feliz aniversário Uma salva de palmas galera Eu queria salvar o papai Rafael aqui Chega mais Rafael Uma salva de palmas galera Vem cá papai Não estava combinado né Mas eu não vou deixar você sozinho Cadê a mamãe? Vem cá amiga Fica juntinho aqui Vem cá As vezes eu chamo as pessoas Para falar no microfone E E o povo morre de vergonha Fala assim Ai meu Deus O que eu vou falar? Eu vou dar uma dica para vocês Não importa se é um discurso Não importa se são três palavras Fala o que vem do coração Para esse presente de Deus A gente te ama O papai briga O papai não dá atenção a Deus Mas o papai Sempre te amou E irá te amar eternamente Não meu amor A mãe é mole mesmo A mãe é chorona Você sabe que foi o melhor presente Que Deus me deu A garota mais linda do mundo Agora eu tenho outra garota Mais linda do mundo Mas eu amo você Do fundo de coração E hoje não deu para fazer aquela festa Que você sonhou Mas espere que com isso aqui Você se lembre Para sempre Se carregue para sempre Um pouquinho do meu amor por vocês Eu te amo muito Muito, 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 muito Então vão lá E dá um beijo Nesse presentão de Deus Que vocês receberam Pode bater palma galera Galera Galera, eu deixo o microfone aberto aqui Eu queria saber se mais alguém Queria falar alguma coisinha Aliás, eu vou até aí Para que você está garovando Cadê a vovó? Vai mais pertinho aqui Para cobrir os bebês Para os dois bebês Vó, fala o que vem do coração Filha Filha Filha, filha Eu vou te te amo Quanto você é especial para mim Que Deus te abençoe Que você seja muito feliz Eu estava mal desejando Contra vocês Fala parabéns para a Estéfa Parabéns 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 Se ninguém fica sem falar, né? Parabéns Estou me sentindo arraudio agora aqui Parabéns Parabéns Tem uma moça filmando aqui, ó Acho que ela não quer Ela não quer zoar a chapinha Parabéns, Sete Você é muito especial, viu? Filma nós Vira, vira a câmera para nós aí Eu queria vocês bem juntinho agora Eu acho que faltou uma pessoa para falar Vocês não acham? Faltou ninguém? Não faltou? Quem faltou? A Estéfane Uma salva de palmas para ela, pessoal Queria que você agradecesse esse presente Muito obrigada Eu não gostei Vale bater palma que ela merece, merece mesmo Muito linda Céfane Eu vou até Quebrar o protocolo dessa homenagem Vou dar um depoimento pessoal Eu vou até ratificar O que os seus papais E principalmente sua mamãe falou Existem presentes Céfane Que você faz uma festa Para mais de 300 pessoas E dessas 300 Você tem intimidade Com 20 O resto só vai em casa Você As pessoas mais importantes da sua vida Elas estão aí As pessoas mais especiais da sua vida Elas estão aí E uma festa Ela passa batido E passa alguns anos Você nem se lembra Como foi a festa Porque o ano que vem tem outra Porque o ano que vem tem outra Esse É um presente Que vai ficar para sempre No seu coração E na memória De todo mundo que está aqui Porque quando você tiver 25 30 20 E for assistir esse DVD Você nunca Você jamais vai esquecer desse dia Porque A sua festa de aniversário Ela não tem quantidade Ela tem qualidade Amor Um amor incondicional De pessoas que estão aí Todas Com você E por você Embaixo de chuva Embaixo de garoa Ignorando se amanhã Vão ficar gripadas ou não Mas estão todas aí Por quê? Porque você merece Parabéns de verdade Por você ser merecedora Dessa homenagem E pode bater palma Que ela merece Merece mesmo Galera Agora quem souber Solta a voz E canta Mas canta bem alto Para a Stephanie Parabéns para você Dessa nota querida Muitas felicidades E pra isso é a sua festa de aniversário E pra isso é a sua festa de aniversário E pra isso é a sua festa de aniversário É hora 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 Agora pessoal Um por um de vocês Cumprimentando a Stephanie Hoje vai ser Hoje vai ser uma festa de aniversário E pra isso é a sua festa de aniversário Parabéns 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 É o seu aniversário Vamos festejar Os amigos festejar Que queres se dar O amor no coração Que a sua vida seja Se for de emoção Vai se bate o pau Até a hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns Parabéns Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Parabéns Parabéns Pede novamente Que a gente perde o brilho Parabéns Parabéns Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Parabéns Parabéns Pede novamente Que a gente perde o brilho Parabéns Parabéns Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Parabéns Parabéns Eu perdi novamente, que a gente perde o fim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Parabéns, Sérgio, por ser tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenagem Pra encerrar essa homenagem, galera Um abraço de família! Vamos lá, galera! Um abraço de família!